Olá minha gente, estamos de volta e queria lembrar que nesse nosso diálogo temos destacado os principais pontos daquele plano de reconstrução e transformação do país proposto pelo Partido dos Trabalhadores em conjunto com a Fundação Perseu Abramo. Estamos, portanto, abordando, destacando cada um desses pontos que merecem ser de fato destacados. Nesta oportunidade vamos falar sobre a radicalização da democracia e a refundação do Estado de Direito. Vivemos uma crise das democracias e dos sistemas de representação. Em todo o mundo as democracias estão sendo fragilizadas pelo aumento da desigualdade, pelo incremento da pobreza e pela precariedade laboral, bem como pela redução dos direitos sociais e do Estado do bem-estar. Democracias substantivas só podem existir em sociedades comprometidas com a igualdade e a solidariedade, com classes trabalhadoras plenas de direitos. Democracias reais, não apenas formais, não podem prescindir de um Estado de bem-estar consistente e de serviços públicos universais e gratuitos. Exclusão econômica e social conduz inevitavelmente à exclusão política e ao enfraquecimento dos sistemas de representação política. No caso do Brasil, esse quadro geral de enfraquecimento da democracia e do sistema de representação foi muito agravado pelo golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Foi agravado também pelo Lofé contra o presidente Lula e pelo governo Bolsonaro, que tem índole claramente autoritária, portanto, antidemocrática. O atual cenário de instabilidade é agravado por uma óbvia tutela militar no poder civil e pelo bolsonarismo fascistóide e saudosista da ditadura, da repressão e da tortura. Todos os dias vive-se no país o medo do golpe definitivo contra a já abalada democracia. Por conseguinte, a grande prioridade atual é a defesa das liberdades democráticas e do Estado democrático de direito. Nesse sentido, entre outras medidas, o PT propõe uma ampla lei de defesa do Estado de direito, de modo a coibir as graves abeaças que pesam sobre a frágil democracia brasileira. Porém, não basta ficar apenas nessa defesa. É necessário radicalizar a democracia brasileira, estruturalmente frágil e incapaz de gerar a cidadania plena para todas e todos. A contaminação político-partidária de setores do Ministério Público e do Judiciário e sua resistência em submeter-se a controles democráticos e legais, evidenciados pela Operação Lava Jato, demonstram que a reafirmação da democracia brasileira implicará, necessariamente, a realização de uma ampla reforma que assegure que esses órgãos se pautem estritamente pelos princípios constitucionais da impessoalidade e da neutralidade e também pela defesa dos interesses nacionais. Outro ponto decisivo para a defesa do Estado Democrático de direito e para radicalizar a experiência democrática é a democratização da produção e da disseminação de informações. Com efeito, as informações, notadamente aquelas fidedignas e verificáveis, são o oxigênio da cidadania e da democracia. Quaisquer obstáculos a um fluxo livre e diversificado das informações, que espelhe distintas visões de mundo e uma sociedade plural, constituem limitações inaceitáveis ao exercício da cidadania e ao processo democrático. Nesse sentido, é importante combater e superar o forte oligopólio dos meios de comunicação com uma reforma que democratize e diversifique a produção e a disseminação das informações, quebrando a atual e antidemocrática concentração, de forma a permitir a livre expressão de todos os setores da sociedade. No mesmo sentido, o livre e diversificado fluxo de informações fidedignas tem de ser protegido também contra a disseminação das chamadas fake news, que fraudam eleições e fomentam o discurso de ódio, base cultural do autoritarismo e do fascismo. As redes sociais, embora muito úteis e com potencial para ampliar os mecanismos de participação democrática direta, precisam dos filtros e dos controles das instituições para poderem funcionar verdadeiramente em prol da democracia e da soberania popular. O exemplo recente do Brasil é muito eloquente. Dessa maneira, nossa proposta é radicalizar a experiência democrática com reformas política, eleitoral e do aparelho de Estado, que prevejam mecanismos mais robustos de participação direta nos processos decisórios, que limitem a ingerência do poder econômico nos pleitos eleitorais, que coibam abusos dos estamentos burocráticos e que abram o sistema de representação e o Estado aos interesses populares. Mais do que nunca, o Brasil precisa da democracia e da política, assentadas na soberania popular para conseguir sobreviver. Mais do que nunca, precisamos defender a democracia e resguardar instituições que a sustentem. Afinal, a democracia será sempre o lado certo da história. Como se vê, o que se propõe para o Brasil é ambicioso. Não se trata apenas de reconstruir, mas de transformar. A proposta tem a enormidade dos sonhos. Pode ser chamada de utópica, mas, dizia Thomas Moros, quem não deseja o paraíso não é humano e não tem alma. Nesse sentido, as propostas têm o tamanho do Brasil e cabem perfeitamente na generosa alma do seu povo. Mais que factíveis são necessárias. Necessárias para salvar vidas das necropolíticas atuais que matam pela indiferença, pela desigualdade, pela pobreza, pela fome, pelo racismo, pelo sexismo, pela LGBTfobia, pelo desequilíbrio ambiental, pela supressão de direitos e pelo fascismo, pelo ódio, pela desesperança. Imprescindíveis para salvar as pessoas do pesadelo atual de um modo fracassado que mata todos os nossos sonhos. Necessárias para desenvolver soberania e grandeza ao Brasil. Necessárias para colocar comida na mesa e esperança nos corações. reformas necessárias para o presente e o futuro. Como já se concretizou uma vez, agora a proposta é fazer mais e melhor. Muito mais e muito melhor. Esta proposta não pertence apenas ao Partido dos Trabalhadores. Pertence aos cidadãs e aos cidadãos. Pois os sonhos que contam, os sonhos que transformam, são os sonhos coletivos. Todos estão convidados a sonhar e a fazer. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Era isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Muito obrigado e até a próxima.